A gente está conseguindo entregar. A Fiat não parou. Ela reduziu e está tendo dificuldade para encontrar a peça, mas continua. O problema é o prazo para entrega. Alguns modelos levam até seis meses. Na estrada a gente demora até 180 dias para entregar. E aí que está muita gente, quer e espera e feliz, sabe? Porque, claro, aí tem questão de prazo e tudo mais. Geralmente a pessoa precisa para trabalhar, ou que seja para conforto. Hoje ela tem cinco lugares também, é um carro que pode ocupar para toda a sua família. Mas o prazo é isso aí. As versões mais completas, né? Como essa aqui que é a Volcano. Aí se for uma Endurance, que é uma versão de entrada, pode demorar ali uns 60 dias. Já o Fiat Toro, que teve uma reestilização, está tendo bastante procura. Acredito que a fábrica se preparou um tempinho ali para lançar. Porque a gente está conseguindo entregar em torno de 60 dias, 90 dias, no máximo. Às vezes a gente tem alguma coisa pronta à entrega também. Parece que quanto mais escasso, mais está tendo procura, né? Então o cenário que a pandemia nos deu foi esse. Está faltando insumo, tudo está subindo, assim como comida, assim como qualquer outro insumo. Ao mesmo tempo que a demanda aumentou, os valores deram um salto que até assustam. Então, esta Fiat Strada, por exemplo, que custava R$ 79.990,00 em junho do ano passado, agora está custando R$ 102.490,00. Vocês chegaram a perder venda? A pessoa desistiu, voltou na loja, ah, não quero mais, vou desfazer meu negócio por conta da demora? Ah, sim. Sim, acontece às vezes. A maioria das pessoas que entram na Fiat hoje para comprar uma estrada, é difícil trocar. Ah, eu quero uma estrada, mas de repente se aparecer uma outra marca, eu compro, pode ser. Então, é um cliente meio que fiel, assim. Mas acontece? Acontece sim. Pensa bem, 180 dias, muita coisa muda, né? Os dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores provam que isso vai muito além da DF Sul de Cachura do Sul. O número de vendas de veículos zero quilômetro em setembro teve o pior resultado para o mês desde 2005, apesar de a produção ter crescido 5,6% em relação a agosto. Foram vendidos mais de 155 mil carros novos no nono mês do ano contra 172 mil no mês anterior. Nosso reflexo começou a ficar meio devagar, no caso da Renault, foi em setembro, que a produção de agosto não entrou. É assim, ó, à medida em que os carros vão se produzindo, entregando, porque não tem agora que está voltando ao que era. Só que vai bastante ainda, todas, para poder normalizar, né? O setor continua impactado pela falta de semicondutores, segundo a Associação. A situação, que só deve se resolver no segundo semestre de 2022, prejudicada também pela falta de containers nos portos, que está atrasando fretes no mundo todo. A Renault teve clientes que acabaram cancelando a compra por conta desse atraso? Muito pouco. Muito pouco é que é esclarecido na hora da venda já. Já é esclarecido, então quem faz o pedido tem bem o pé no chão de que realmente vai acontecer o que está acontecendo. Talvez a gente deixe de vender, tá? Mas depois de fazer o pedido, eu quase que não lembro, assim, quem cancelou o pedido depois de ter feito. As negociações de carros usados tiveram um boom neste ano. Embora o segmento também já registre falta de produtos, as vendas até agosto são recordes, com mais de 7,59 milhões de automóveis e comerciais leves. O número é 48,8% superior ao ano de 2020. A hora que falta o zero, o Semi-Novo vai, né? O Semi-Novo é uma briga, é uma briga para conseguir. Porque o que municia tanto a nossa loja como as outras lojas de Semi-Novos, entendeu? É a venda do zero. Não, nem, não, nem!